A vida passa a telefone e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai sofrer brincos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai sofrer brincos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só A vida passa a telefone e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai sofrer brincos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai sofrer brincos de amor Vai sofrer brincos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai sofrer brincos de amor Vai sofrer brincos de amor Vai sofrer brincos de amor